O amor é a pior modição Que poderia existir Esse é o seu presente Um ano de noivado E agora o nosso Amor está selado Estava prometido quando a gente crescer Vamos nos casar Mas na minha frente eu vi você morrer Como juntos iremos ficar E luta Emoções geram monstros tão ruins Desculpa Não cheguem perto de mim Desde aquele dia comigo anda Não toque no iota Não vai se machucar Eu já tentei Não feri ninguém Mas ele me disse que eu poderia salvar E pra isso basta aprender a controlar É que ela soube responder Quando você me questionou Questionou É por isso que eu vou Um sonho só causou dor Mas essa história não distorça Não foi você quem me amaldiçoou Reca Me empreste sua força Meu amor Eu sei que eu te amo Eu sou eu O amor é a vida Eu tenho a morte E a morte do galvão Que ele vai de mim E outra Fique comigo Até o fim O nosso amor O nosso amor O casal para o O garoto E a sua rainha Foi a primeira vez Chamei rica Vontade Própria Então rica chance Você não me amaldiçoou Prometo que vou viver Para livrar você de mim Na escola jujutsu eu vou Tratarei meu melhor Até o fim Não posso liberar lá Então vou imbuir Energia amaldiçoada Na arma que me servia Não sei quem é você Não sei o que cê quer Mas se você insulta amigo meu Aqui com o que vier Contejo dos locais Não sabe quanto show Você vai me matar Tenho certeza que não Você devia proteger Ele tá agindo assim Você não vai tirar Lariga tchau de mim Que essa mulher Ela me salvou Tratá como uma borboleta Mas tem alguém rica tchau Que minha fúria incendeia Eu odeio esse homem E tão rica também eu tenho Eu acho que você não tem noção Que a minha rainha Pode fazer qualquer coisa Todos ouçam Morra Meu amor Eu sei que eu te amo O amor é a pior É a pior morte Se a hora de jogar Vou te levá-la de mim E outra Fiquem comigo Até o fim O nosso amor O nosso casal E a sua rainha Lágrimas Que caem Vão me mostrando que essa será nossa última vez Eu ainda não me perdoei Eu ainda não me perdoei Valeu cada tempo contigo a mais Tanto que eu te causei Acho que eu amo Amor demais Amor demais O nosso melhor Amém.